Mais uma introdução 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 Estamos de volta com mais um sensacional de Breath of Fire 3 vou aqui entrando na cidade que eu vou comprar umas arminhas pra mim e em vez de correr o dia todo e ficar em apuros porque não dá uma a mão as pessoas de vez em quando custa dinheiro aqui hummm o que tem pra ver Pô sinceramente eu não vou me preocupar tanto assim com a roupa do tipo porque sem querer dar spoiler tanto tipo quanto o rei tipo quanto o rei tanto tipo quanto o rei eles são meio que temporários né não queria estragar aí o jogo pra vocês não não é o pessoal que aparece aqui é um pouco mais forte putz putz segue eu to e o 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 a dica que eu dou é tentar não acordar esse desgraçado que ele bate pra caramba principalmente no início o 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